Atenção Bruno, 2 pontos, Bruno. Não tem que ajeitar. O que foi? 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 Vai na metade, Bruno. É outra, então eu vou falar. Calma, calma! 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 Vai na frente! 2 minutos, 2 minutos, vamos brigar, vamos brigar Ação no gancho, deixa que tu vê Espele o braço, espele o braço, espele o braço, amassa, amassa Aí, go-stop, go-stop Tensão na raspagem Cerca a punta, cerca a punta Cerca a punta E aí Obrigado, obrigado Obrigada